Nesse vídeo eu vou te contar tudo, exatamente tudo que você precisa saber sobre o dorama Irei Quando o Tempo Estiver Bom. Roda a vinheta! Olá, ireizeiros! Ai, meu Deus, acho que eu não ia conseguir fazer o nome todo aqui nessa introdução, que esse dorama tem um nome enorme, né? Irei Quando o Tempo Estiver Bom. Gente, não é só o nome, não. Se você me acompanha lá no Instagram, sabe que essa maratona foi uma das mais difíceis que eu já fiz até hoje. E olha que tempo não me faltou, porque eu aproveitei o feriadex aí de carnaval pra me jogar nesse dorama. E ó, ó, que sufoco! Se você quer entender o porquê, quer entender tudo, quer saber se eu gostei ou não desse dorama, fica até o final desse vídeo, que como eu falei ali na introdução, eu vou te contar tudo o que você precisa saber desse dorama. Se você já assistiu, você pode me contar nos comentários se você concorda ou se eu tô completamente errada, que tudo bem, estamos aqui para papiar. Se você ainda não assistiu, já vai preparado pra esse dorama, pra essa encrenca. Não sei se eu vou chamar de encrenca. Pois é, mas antes de eu começar de fato, se você gostou de Irei Quando o Tempo Estiver Bom, deixa seu like aqui, salva um dorama. Se você também gosta de doramas e conteúdos asiáticos, aproveita e também, ó, já dá seu like, que é muito importante aqui pro canal. E fica até o final, que também é muito importante pro canal. Bom, o dorama em questão, Irei Quando o Tempo Estiver Bom, é do ano passado, passou entre fevereiro e abril, é da JTBC, compra exclusiva do Viki, você só consegue assistir por lá, tanto que toda hora que você vai começar um episódio, tem uma vinheta original Viki. Foi um drama que muita gente me falou ano passado, ah, esse dorama foi injustiçado, ninguém assistiu e por aí vai. No Insta, a gente fez todo um rolê de votação, né, eu bati 12 mil seguidores lá, muito obrigada, é uma honra ter vocês lá, ter vocês aqui. E escolhemos oito, na verdade eu escolhi oito de muitos dramas que vocês me mandaram, desses oito viraram quatro, desses quatro, dois, e aí caímos em Irei Quando o Tempo Estiver Bom. E a sinopse desse drama conta a história da nossa prota maravilhosa, a Moon Hie Wong, que ela dava aula ali de violoncelo, tal, em Seul, tava com uma vida boa, mas aí resolve deixar tudo pra trás por conta de algumas coisas que aconteceram. Eu não vou contar spoiler, tá, nessa palavra final, porque eu quero que você vá assistir e tire suas próprias conclusões desse dorama. E aí ela volta pra sua cidade ali, pra uma cidade pequena, morar com a tia, e aí a gente vai ver todo um desenrolar de toda uma história que vai e volta pro passado, que traz uma narrativa, assim, poética, contemplativa, parada. Pois é, o drama em questão é muito bom, gente, eu gostei muito da história, não vou negar, o plot é muito bom, todas as histórias, tanto dela quanto dos secundários, são maravilhosas, mas o drama é muito parado, gente, e não é um parado, assim, tipo, faz sentido, como fazia sentido em Passarela de Sonho. Pelo contrário, porque Passarela não era tão parado, assim, em Record of Youth. Lá fazia até sentido, porque você tava tendo uma recordação da sua juventude. Aqui, vou te dar um exemplo, tá, porque que eu fiquei tão assim com o ritmo desse dorama. Primeiro episódio, o nosso maravilhoso Seo Ken Jong, ator incrível, que faz o IN e o CO, vai passar um café. Ele não vai passar uma vez. Ele passa três cafés no episódio. Três caféses! Vocês têm noção? Ele vai no começo do episódio, e é super propaganda de café, até marcas de cafezinhos quiserem patrocinar, porque eu tive um gatilho de querer tomar café neste momento do primeiro episódio, porque, olha quanto café! aí eu amo, só que era de noite, eu falei, putz, se eu tomar agora, não vou dormir. Mas, ele passou um no começo, um no meio e um no final, e a cena do cafezinho ali, botando pó no coador, esquentando a água. E também, no primeiro episódio, a gente já entende que o ritmo vai ser assim, porque a primeira fala sai depois dos cinco primeiros minutos. Então, você entende que vai ser um dorama mais contemplativo e mais paradão mesmo. O que vem para uma conclusão que tiramos juntos também nesses dias, que esse dorama não é para ser maratonado. Se você quiser assistir, porque, como eu falei, é uma história muito boa, tem um plot muito legal, uma narrativa e tudo mais, assista devagar. A maioria das pessoas, depois, quando eu me abri... Por que eu me abri lá no Insta? Para vocês verem que essa coisa de querer parar um dorama não é exclusividade de vocês. A gente que faz conteúdo aqui, criador de conteúdo, também passa pela mesma situação. E aí, eu quis compartilhar com vocês o que eu estava passando, o que eu estava sentindo. E aí, muita gente me falou, Carol, eu demorei três meses, eu demorei seis meses, eu parei três vezes até conseguir assistir esse dorama. Então, se você também dropou em algum momento e está pensando em voltar, não se sinta sozinho. Muita gente passou pela mesma situação, eu quase passei pela mesma situação, então estamos juntos. Mas, assim, tenha fé, porque a história do dorama é muito boa, ela vai te enrolar até o episódio 8, que eu acho que essa foi a minha grande questão. Tudo ficava muito no raso, você era muito apresentado até o... Tipo, te introduziam muito as histórias, mas você sempre ficava ali no raso, sempre entendendo todo o rolê da família dela no raso, entendendo o rolê da família dele no raso, as coisas que ela deixou em seu U no raso, e não se aprofundava, o que vai começar a se aprofundar no episódio 9, 10, lá para o 12. Vou te dizer que segue bem, tá? Vou te dizer que segue bem, porque aí no final você entende por que tudo isso é assim, por que tudo é contemplativo. Por ser contemplativo, a fotografia do dorama é incrível, as cenas são belíssimas, tem toda essa questão do tempo, do frio e por aí vai, né? Esse dorama é baseado numa novel ou num romance que você pode ler online ou físico, se ele foi lançado no físico também. É de um roteirista novo, só tem esse dorama, e de um diretor também, que tem poucas obras. Então o JBC realmente investiu numa galera mais nova para fazer esse dorama. Vou ressaltar aqui, com todas as minhas forças, para que fique bem claro nesse vídeo, que o dorama é bom, a história é boa, o plot todo, por exemplo, para vocês verem como esse drama é denso. Ele vai tratar sobre violência doméstica, o que para mim é incrível, e a forma como é tratado também é muito interessante. Eu acho todo o desenrolar da família dela, né? Ela tem uma família muito complicada, enquanto ele, né? Uma família fria, complicada. E ele tem uma família incrível, que você tem vontade de mandar um currículo e falar, posso entrar para essa família? Tô querendo aí fazer parte. Então, assim, é muito interessante como esse dorama trata as relações humanas. O relacionamento dos dois é uma questão à parte, é muito bonito, eu acho que o episódio 9 é o ápice, inclusive, desse casal, assim, de você entender tudo o que eles passaram na infância juntos, né? Porque moravam juntos, estudaram, moravam juntos, que eu digo, na mesma cidade, estudavam juntos. Então, é muito gostoso de você acompanhar esse romance. Mas, sendo, eu até pensei em chamar de melodrama, mas eu fui ler o significado no dicionário, já que bota aqui para a galera ver, e eu não acho que é isso, não. Porque eu não acho que é tudo muito exarcebado, né? Tipo, muito exagerado. Não acho. Eu acho que ele é só devagar. E aí, por ser devagar, assista com calma, paciência, muito café, e de preferência de manhã. Eu assisti à noite alguns episódios, por ser de maratona, assim, né? Dormi em alguns momentos, confesso. Logo eu que não dropo doramas. Então, assim, assista também por conta do elenco. O elenco é incrível, que elenco primoroso. A gente já tem logo de cara aí a Pac Miang, que é maravilhosa, né? Que já fez Her Private Life, What's Wrong With The Secretaria King, e outros dramas. Healer, ela tá em Healer, ela tá em Seat Hunter, que inclusive Seat Hunter faz 10 anos esse ano. Se você quer... Na verdade, eu já tô preparando esse conteúdo sobre doramas que fazem 10 anos esse ano pra gente dar uma recapitulada, e ver o que que envelheceu bem, o que que envelheceu mal. Mas, voltando aqui ao drama, o elenco é incrível, ele também é maravilhoso. A gente tem diversos atores incríveis, e eu acho que o que você tem muito a tirar desse drama são essas questões da relação humana, de você entender ciúmes, né? A gente tem uma antagonista aqui incrível, que até o episódio 9 fica perdida no churrasco. Por isso que eu falo, fica tudo muito raso no início. Depois, quando você começa a mergulhar em profundidade, em cada história, em cada momento, entende e fecha cada ciclo, as coisas fazem sentido. Mas pra mim demorou muito pra esse momento chegar. Então, assim, essa é a primeira resenha que eu faço com essa sensação no coração, de, tipo, é um drama bom, mas, olha, gente, eu gosto de coisa muito parada. Eu sou daquela que assiste filme francês, que ama novela vague, já falei aqui várias vezes, que é algo, tipo assim, pega o café, levanta o café, olha a paisagem, tira, sai bem devagar, tudo numa estética, quase parando, bem, né? Ai, gente, mas esse drama pra mim foi uma grande surpresa em vários sentidos, né? Sei que vocês gostaram muito, tem muita gente que gostou, tem muita gente que dropou, e aí foi engraçado também, que foi algo que eu comentei rapidamente aqui, que quando eu confessei, muita gente veio me contar, e eu até brinquei, falei, ó, vocês estão de sacanagem, votaram nesse drama, mas vocês estão de sacanagem. Mas, no fim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Então, pode ir lá no Viki, assistir esse drama, com ressalva, com tempo, devagar, contemplando, e principalmente, um fator que eu gostei muito e deixei para o final, é que fique até o final de todos os episódios. Cada episódio tem um pós-cena ali, com um ensinamento, com uma frase, com uma poesia, que enche o nosso coração, de pensamento, de alegria, de reflexão, e isso é muito legal. E também, toda a parte do Clube do Livro, é muito interessante também, acredito que vai te incentivar aí a ler. Então, se você está procurando motivos para ler em 2021, se joga nesse drama, que eu acho que você vai gostar bastante. E a única ressalva é essa, assista com moderação, nesse caso. Assiste dois, numa semana, passa uns dias, assiste mais uns três episódios, vai assim que vai dar tudo certo. Porque a história é incrível, o elenco é ótimo, a trilha sonora é boa, as imagens são lindas, mas o ritmo... segura na mão de Deus e vai. É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não me cancele, por conta de achar isso do drama. Vamos conversar nos comentários. Também deixa o seu like e se inscreve no canal, se você não é inscrito. pra não perder nada, né? Porque a gente tem aqui coisas de dorama, assuntos dorameiros e assuntos de cinema coreano todas as segundas e quintas, lives dorameiras ao longo da semana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até mais!